Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós usaremos o ritmo da última aula que nós fizemos de ritmo e vamos tocar uma música completa com quatro acordes que nós já aprendemos. Essa música se chama O Sol, do Vitor Klee. Na introdução dessa música, e também no verso, nós vamos usar somente dois acordes. O Mi menor e o Lá menor. E o ritmo é o seguinte. Então, sempre, ó. Tá, 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 tá. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Eu faço sempre uma batida dessas em cada acorde. O Sol, vê se não esquece Ilumina o presente de você aqui O Sol, vê se ele quer ser A minha melanina Só você me faz sorrir Agora, chegamos na segunda parte da música, onde temos um pré-refrão. Nessa parte, nós teremos quatro acordes em todo. Dois que nós já usamos e dois adicionais. O primeiro acorde dessa parte é o Dó Depois teremos o Lá menor Que nós acabamos de usar O Mi menor E o Ré para fechar A batida continua sendo a mesma E sempre uma batida dessas em cada acorde Ou seja, um compasso por acorde Então, vamos embora Um, dois, três e... E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo, tudo Outra vida Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Por aí vai Chegamos no refrão da música No refrão também não tem mais mistério Os quatro acordes que nós usamos no pré-refrão Também são usados no refrão Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Muito simples Após o refrão Nós voltamos Para os mesmos acordes Da introdução da música Que é o Mi menor E o Lá menor E o Ré 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 Tango 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 Tranquilo? Então, eu quero ver todo mundo tocando o Sol, beleza? Um abraço e até a próxima!